Já foi anunciado oficialmente pela Rockstar que o GTA 6 vai rodar apenas no Playstation 5 e no Xbox Series S e X. Ou seja, apenas na geração atual de consoles. Mas será que o novo GTA está tão pesado assim que não vai ser capaz de rodar na geração antiga? Ou é apenas uma jogada de marketing das empresas para vender mais consoles novos? Já prepara o seu Doritz com a sua Coca-Cola aí, porque hoje vamos entender por que o GTA 6 vai chegar apenas para a geração nova de consoles. Um recado rápido para você que joga o PES 2021. Provavelmente você já deve estar cansado de jogar esse game que não está atualizado. Mas agora eu tenho uma opção muito bacana para você jogar a temporada de 2024 aí no seu PES de 2021. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para você adquirir a sua atualização. Assim você terá o seu jogo com todos os jogadores atualizados para a temporada 2024. Além disso, nessa atualização você vai contar com todos esses campeonatos. Então não dá para perder tempo, né? Corre no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Bom, primeiro é legal a gente entender o porquê no lançamento do GTA 6 vai chegar apenas para consoles. E a tão sonhada versão de PC, aonde fica? Nos últimos anos a comunidade dos games tem testemunhado o crescimento impressionante de quem joga no PC. O que antes era considerado um nicho, agora se tornou um mercado em expansão. Com base de jogadores cada vez maior em todo o mundo. E uma das razões para esse crescimento é a constante evolução da tecnologia de hardware. Os PCs oferecem uma flexibilidade incomparável em termos de personalização e atualização. Permitindo que os jogadores construam máquinas poderosas que atendam as suas necessidades específicas. Além disso, as variedades de jogos disponíveis para PC é vasta e abrange todos os gêneros imagináveis. Desde jogos indies até grandes lançamentos AAA. Já que a comunidade de PC é tão grande assim, por que a Rockstar não vai lançar o GTA 6 também para PC no seu lançamento? É aqui que dá para usar o GTA 5 e o Red Dead 2 como exemplo. Porque aconteceu a mesma coisa com esses jogos. Um dos maiores motivos para isso não acontecer é que quando qualquer jogo chega no PC, ele acaba meio que tornando uma espécie de versão aberta. Isso porque os datamines conseguem abrir uma boa parte dos arquivos do jogo. E assim descobrir coisas com grande facilidade, que não era possível descobrir na versão de consoles. Que essa sim é uma versão fechada e de bem mais difícil acesso. Principalmente algumas conquistas que no GTA são tão difíceis de descobrir apenas jogando normal. Já no PC dessa maneira se torna uma coisa bem mais fácil. Um exemplo, que se você platinou o GTA 5, você sabe o trabalho que deu. Foi para encontrar aquela conquista das cartas da Leonora. São 50 fragmentos de carta espalhada pelo mapa. E não tem nenhuma dica, nem informação de nada onde que elas estão. Cada pedaço, acredite se quiser, está bem escondido. Agora dá para imaginar a dificuldade que a primeira pessoa que platinou o GTA 5 teve para encontrar tudo isso. Sem nenhuma ajuda e sem a versão de PC para hackear os arquivos do game e descobrir tudo. Essa é uma razão muito forte, o porquê a Rockstar não lança logo de cara para o PC. Com o objetivo de deixar muita gente jogar o game da maneira correta. E de certa forma, forçar você a correr atrás para desvendar todos os mistérios. Tudo na raça, sem enrolar, hein? É claro que esse daqui não é o único motivo. Também dá para se levar em consideração o fato que lançando uma versão de PC depois, eles têm mais um motivo para esquentar as vendas de um jogo que já vai estar há anos no mercado. Porque se levar em consideração o GTA 5 demorou dois anos para chegar à versão de PC. Então, já que só vai jogar o GTA 6 no lançamento, quem tiver videogame. Então, por que esse game vai chegar apenas para a nova geração? Sendo que essa geração não parece tão potente assim para rodar exclusivamente só nela. Se a gente analisar os novos jogos, não vejo nenhum jogo que não rodaria na geração passada. Talvez o mais pesado que eu joguei foi o Alan Wake 2. Pode ser que ele não rodaria no PlayStation 4 normal. Mas sem dúvidas nenhuma, no PlayStation 4 Pro rodaria de boa. Sendo que dá para ver que o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 5 não tem tanta diferença assim de performance. Mesmo assim, ainda no exemplo do Alan Wake, ele não chegou para a geração antiga. E isso acabou refletindo nas suas vendas. Mesmo que o jogo tenha vendido muito, ainda não foi o que o estúdio desejava. E sequer cobriu os gastos e desenvolvimentos. Só que é bem claro que com o GTA 6 a história vai ser outra. Uma que esse jogo vai vender, mesmo que muita gente ainda esteja na geração passada. Esse daqui é o único game que com certeza faz muita gente trocar de console apenas para jogar ele. E o problema é que a Rockstar sabe muito bem disso. Então, por que de certo modo eles iriam otimizar o seu jogo para rodar nas plataformas antigas? Sendo que muita gente vai se apertar e vai fazer de tudo para pegar um novo console. É bem mais fácil mesmo lançar para a plataforma nova, isso olhando do ponto de vista da empresa. Mas aí eu sei que muita gente pode pensar sim. Que a Rockstar vai acabar perdendo muitas vendas por não lançar para a PlayStation 4 e Xbox One. Porque a base de jogadores dessa plataforma é enorme. Muito mais do que da geração atual. E de certa forma sim, eles vão perder muitas vendas. Mas por outro lado, acredito que a Rockstar está optando por jogar em um campo mais seguro. Porque se a gente parar para analisar o Cyberpunk 2077, que é um baita jogo. Só que no seu lançamento foi um verdadeiro caos. Com muitos bugs, problemas de performance e travamento toda hora. E isso acabou destruindo a imagem do jogo. E um dos motivos pelo qual o game estava assim, é que o estúdio fez diversas alterações no game para que ele fosse otimizado para rodar na geração passada. Isso teve um efeito negativo enorme em todo jogo e você já sabe no que deu. Fica claro que esse game não era para ter saído para a geração antiga. E depois que chegou a atualização 2.0 e a DLC Phantom Liberty, vale lembrar que eles não chegaram para a geração antiga. O jogo acabou ficando muito bom. Então o correto era ter lançado apenas para a nova geração mesmo. Nesse exemplo deu para ver que às vezes tentar alcançar todo o público pode acabar com a reputação do seu jogo. E sem dúvidas nenhuma, está aí uma coisa que a Rockstar não quer para o GTA 6 de forma alguma. Tudo bem, toda essa parte comercial que de certa forma não é viável para a desenvolvedora lançar para a geração passada. Mas em questão de desempenho, será que o Playstation 4 ou o Xbox One não conseguiria rodar o GTA 6? E para isso a gente pode usar como parâmetro os computadores que estavam sendo usados na época que vazou todos aqueles vídeos de testes do jogo. É muito importante lembrar aqui para vocês que esses vídeos eram testes de algumas mecânicas do game. E tudo claramente estava em uma resolução baixa e é claro não tinha nada completo. Então vamos colocar na cabeça que na versão final sem dúvidas vai ficar muito mais pesado que isso. Esses computadores estavam equipados com diversas placas de vídeo. Uma RTX 3080, uma outra RTX 2070. Porém a mais inferior que eu vi foi uma RTX 1080. Então vamos considerar essa aqui mais fraquinha na comparação. E comparando com o Playstation 4 Pro, dá para ver que até rodaria. Já na versão final do game não dá para ter certeza porque ainda não sabemos como que vai ficar o jogo. Mas pelo menos os testes que estavam rodando lá naquele PC também rodaria de boa no Playstation 4 Pro. Um sinal que por mais antiga que essa geração seja, ainda ela é muito boa. E não tivemos aquela real diferença de performance, que a gente já viu acontecendo nas gerações passadas de consoles. Por outro lado, antes do lançamento, a Digital Faldry, que é o veículo que faz diversas análises técnicas. Falou que analisando o trailer do GTA 6, ele não rodaria nem no Playstation 5 Pro. Imagina no Playstation 5 normal. Aqui que leva a gente a pensar novamente. Primeiro que essa análise não dá para se dizer que ela é muito confiável. Ela foi feita apenas em um trailer de um jogo que ainda não lançou. Tudo bem que as cutscenes da Rockstar é feita dentro do motor gráfico do game. Então é como se aquilo que a gente visse no trailer fosse realmente do jogo sendo rodado. Mesmo assim, de qualquer forma, eu ainda acho muito vago essa análise. Mas se depois do lançamento isso for verdade e o GTA 6 estiver tão pesado assim, de certa forma vamos ter que dar um ponto para a Rockstar. Por lançar um game, aqui eu espero que esteja bom e seguir fielmente o que eles queriam passar para os jogadores. Tudo isso usando todo o poder da geração atual de consoles. E não tentando otimizar o jogo para a geração antiga, para a gente ter uma experiência pior. E por outro lado, apenas para priorizar as vendas da empresa. O fato é que tanto a galera da geração passada, como a galera que joga no PC, se quiser jogar o GTA 6 no seu lançamento, vai ter que adquirir um console novo. Vai compensar? É claro que GTA é GTA, né? Muita gente ama esse jogo. E acabou, de certa forma, fazendo parte de muitos momentos felizes da história dos videogames. Então esse daqui é só mais um capítulo feliz. Mesmo que para conseguir isso, você tenha que gastar um pouquinho mais de dinheiro. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, isso daqui vai ficar escrito na sua história de videogames. Em resumo, a decisão de tornar o GTA 6 exclusivo para a geração mais recente de consoles é uma combinação dos avanços tecnológicos, exigências de desenvolvimento, otimização de plataforma e estratégia comercial. Embora isso possa ser decepcionante para os jogadores de console da geração passada, é uma escolha que visa garantir a melhor experiência possível para os games e garantir o sucesso comercial do jogo. Pessoal, por enquanto é só isso. Provavelmente está aparecendo um vídeo novo aqui que fala como que vai ser o GTA 6 depois do seu lançamento. Então já corre lá para assistir. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, já se inscreve aí. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Um beijo enorme no coração e valeu. Até a próxima. Até a próxima.